Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto e também no Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Aqui no Orfita Vita, vocês encontrarão profissionais para cuidar da sua visão. Dr. Augusto Legnani Neto e o Dr. Paulo Igor Howey, que é especialista em doenças da retina e catarata. Então, agora nós vamos conversar com o Dr. Augusto, tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É verdade que no verão não precisamos usar óculos escuros para a piscina, para a praia, só o chapéu é o importante? Porque se usar o óculos escuro vai enfraquecer a visão? Não. É um absurdo isso. É assim, ó. Eu também acho absurdo. Você sempre bateu tanto em cima disso. O nosso medo é que o óculos escuro não tenha proteção solar. A gente quer que proteja até no mínimo 380 nanômetros, que é o tamanho das ondas solares lá, dos raios ultravioleta. O ideal é que a proteção seja até 400 nanômetros. A gente sabe que a maioria dos óculos, mesmo os de camelô, protegem no mínimo até 380, que é o material do policarbonato. O policarbonato é esse plástico aqui, ó. É um plástico barato, que faz tudo que é de plástico é de policarbonato. Esse policarbonato, ele tem um valor de proteção de 380 nanômetros. Então, ele naturalmente protege isso. Então, provavelmente, até as lentes do camelô tem no mínimo 380 nanômetros de proteção para essas ondas infravermelhas. O ideal seria 400. Agora, se você pegar uma lente que não tem essa proteção de 380 e ela for escura, tua pupila vai aumentar e vai entrar mais raio danoso. Isso é o problema, tá? Porque sem, com luz alta, tua pupila vai fechar e vai entrar o mínimo, né? Agora, se você colocar já um chapéu, a pupila já vai dilatar. Você tem que lembrar que não é só o raio que vem do sol, especialmente na praia. Tem o raio que reflete na areia. Água. Água, areia, isso tudo reflete esses raios. E esses raios refletidos também tem ultravioleta. Então, gente, o raio refletido também pode causar essas alterações. Nossa retina, atrás da nossa retina, a gente tem a coróide, que é cheia de melanina. Vocês lembram dos melanomas, né? Os melanomas são de exposição ao sol. Então, você expor o seu olho, a melanina do seu olho, isso pode causar um melanoma lá na retina. E se você vê um na pele e às vezes deixa passar, você imagina um dentro do seu olho que só o médico consegue ver. O oftalmologista consegue ver, não é nem... Porque a gente precisa examinar o fundo de olho. Então, gente, é muito, muito importante proteger, sim, dos raios ultravioleta. Usar óculos escuros nesses locais de alta exposição é importante. É claro que você não tem que viver de óculos escuros. Ah, mas eu não posso nem entrar na água. Pode, entra na água. Tira o teu óculos escuro, não é? Não é capaz de perder a água mesmo. Mas, gente, protege o máximo que dá. É importante. E é importante proteger as crianças também, tá? O pai e a mãe de óculos escuros e os neném assim, né? Nem abra o olho. O Arthur tem óculos escuros desde dois anos de idade. É uma graça interessante em tudo isso, né? Falar de óculos escuros. O doutor Augusto sempre fala, se compra um óculos escuro, leve para o oftalmologista, né? Para ver tudo direitinho. Porque, às vezes, acontece comprar óculos com grau, né? Óculos de sol, principalmente, às vezes, nos camelôs. É, assim, que nem eu falei, depende de quem você está comprando. Você confia na qualidade, né? Fala assim, ah, não compra no Paraguai. Não, tem lojas grandes no Paraguai que vendem óculos como vendem as óticas aqui. Também existem óticas que vendem óculos que não têm procedência nenhuma. Então, assim, você tem que confiar em quem está te vendendo. A mesma coisa, você vai comprar um carro. Aí vocês acompanharam, então, a matéria que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto no dia de hoje. Mas se você ficou em dúvida, entre lá no nosso canal no YouTube e deixe lá a sua pergunta, tire suas dúvidas com o doutor Augusto Legnani Neto. Procure Programa da Tamires lá no YouTube. Se inscrevam, dê um joinha, curtam o nosso trabalho. E o Programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no Programa da Tamires. Porque é essa a nossa missão. Profissionais no programa, vêm as perguntas, eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.